Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área galera, estamos de volta aqui no Raid, a série que não vai acabar. Galera, é o seguinte, estamos aqui no campeonato da Super Sports, mas eu já corri aqueles dois primeiros campeonatos, eu quero tentar fazer as três? Difícil, as duas? Talvez. Galera, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma moto que está bloqueada aqui a 800, velho. Não sei porque está bloqueada, nós estamos correndo com essa aqui, a 675R, que é a Daytona, tem essa F3 675. Acho que eu não vou comprar outra moto não, galera, eu acho que dá para se virar com o que a gente tem aqui, velho. A Daytona está num comportamento legal, então vamos continuar aqui, sem muita enrolação. E a galera está me perguntando, Cavaco, você vai parar com a série? Cara, eu não vou parar com nenhuma série, galera. Eu tinha, olha, velho, eita motoca bonita. Eu tinha dado um tempo, um tempo assim, eu fiquei uma semaninha meio chateado, meio magoado aí com os acontecimentos, quem me acompanha sabe o que aconteceu, né? E, pô, velho, né? Mas não tinha intenção de parar o canal, parar as séries, de maneira alguma, muito pelo contrário, velho. Quanto mais eu faço isso aqui, mais eu me sinto bem, cara. Então vamos lá. Galera, deixa eu dar um momentadinho no som aqui. Concentração aqui, largamos. Vamos entrar aqui nesse bolo aqui, ó. Ó, comida linda aqui, por dentro. Show, vamos lá. Muito complicado, eu tô querendo olhar a gravação ali, eu tô querendo fazer cagada. Mano, a minha moto tá cortando. Galera, eu fiz algumas alterações, é mesmo, eu esqueci de mostrar, mano, olha esse corte, deu punição, meu Deus, vambora. É, eu fiz algumas modificações da moto, principalmente na relação de marcha, velho. Principalmente na relação de marcha, mas mesmo assim, cara, é, eu levei a cesta marcha até o máximo dela, e ela ainda entra no corte, então, ou estamos andando muito forte, ou a moto é muito fraca. Tá vendo, ó? Não tem mais marcha, velho. Vamos fazer um bom proveito das zebras aqui, galera. Que isso, mano, é precioso, a gente ganha um puta tempo fazendo essas zebras, velho. Galera, eu tô jogando no, no, no semi-automático, mas eu consigo reduzir. Eu consigo aumentar a marcha também, né? Tá vendo aqui, ó? Joguei duas pra baixo, segunda, terceira, quarta. Ó, vou jogar uma pra baixo, mano. Não vai ter necessidade, aqui eu vou jogar duas. Errei muito. Tomei uma punição, velho. 92 segundos. 92 milésimos. Mas eu acho que tá tranquilo. Então, galera, é o seguinte. Mano. Então, começa a gravar minha garganta, fica seca, horrores, velho. Então, eu tô jogando no semi-automático. O nível de dificuldade, é, tá no normal, não tá no, não tá no, não tá no modo mais difícil. Lembrando que começamos aqui no modo mais fácil, né? E fomos subindo a dificuldade. E eu acho que esse nível de dificuldade pro meu nível de jogabilidade tá muito bom. Eu não tenho que mostrar nada pra vocês. Então, vou continuar aqui no normal, né? Com algumas assistências ligadas. Aqui na assistência de freio tá ligada. Tô usando o semi-automático, que eu consigo aqui, ó, fazer as reduções. Tô vendo, ó. Consigo fazer as reduções de boa. Aumentar a marcha eu deixo por conta. Né? Da... Do próprio jogo. Vamos lá, galera. Cara, tamo indo bem, tamo em primeiro. Abrimos ali... Uma boa distância. Do segundo colocado. Lembrando que temos ali, ó. Fecha a boca. Lembra... Tomei outra penalidade, velho. Lembrando ali que aumentamos a nossa penalidade agora. Eu acho que eu fui muito forte na zebra ali, velho. Eu atropelhei ela muito forte. Então, tomei uma penalidade. E eu vou ter que passar na frente do segundo colocado acima de um segundo. Pelo menos, pra aquela penalidade ali não me prejudicar, velho. Vamos lá. Tamo indo muito bem, velho. Muito bem. Fora essas penalidades aí, tamo muito tranquilo, velho. Olha só. Cara, eu tenho... Galera, assim... Eu acho... Eu acho, não. Eu tenho a certeza que... Mano, a prática leva à perfeição. Não tem jeito, tá ligado? Cara, e eu... Assim, eu venho jogando um pouco mais de ride. Eu venho fazendo algumas corridas, né? De treino. Algumas corridas aleatórias. Até mesmo pra acerto, né? Da moto. Começa a falar demais, eu já comecei a errar tudo, velho. Vou fazer a corrida aqui. Então, eu tenho feito algumas corridas aleatórias. Né? Pra acerto de moto e tal, como eu falei. E galera, mano... É... Mano, é... É certo, velho. A prática leva à perfeição. Eu percebi... Que eu melhorei bastante, cara, no jogo. Né? É... Vocês podem pegar lá o primeiro vídeo e fazer uma comparação. Vocês vão ver que, mano... A dirigibilidade, a pilotagem, ele tá muito melhor do que nos primeiros vídeos. Com o nível de dificuldade mais alto do que quando eu comecei. Ai, caralho. Eu vou ter uma poluição. Muito amor. Porra, velho. Com o nível de dificuldade um pouco mais alto do que quando eu comecei. Mas a prática, velho. A prática tá me fazendo jogar melhor, cara. Mano, é... É certo, velho. É certo. E na hora que eu pegar a manha, velho. De fazer essas curvas, galera. Aí, pra eu falar pra vocês, hein, mano. Na hora que eu começar... Mano, na hora que eu pegar a manha mesmo. De fazer essas curvas certinho. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o nível de dificuldade. Cara, tem um vídeo... No YouTube. Eu não... No YouTube, é no Facebook. Que me marcaram... De um... De um replay... Do cara dando um rolê numa pista. E no ride. Caralho, velho. O cara pilota muito, velho. Ele sai da curva. Quando ele sai da curva é que ele já empina a moto. Mano, ele entra na curva com a moto empinando. Baixa a frente. Mano, faz quase que um drift com a moto. Eu achei aquilo incrível, velho. Não sei se eu vou chegar naquele nível. Não é isso que eu quero também. Mas, cara... O cara pilota demais, velho. Demais. Se eu achar o link... Eu não sei se já tiver visto isso no Facebook, velho. O cara mandou muito bem. Galera, última volta. Estamos muito bem aqui, velho. Muito, muito, muito bem. Esse trechinho aqui, mano... Pra mim é o pior, cara. Ele é muito travado. Olha, eu estou fazendo em primeira, velho. E freando ainda. É muito ruim esse trechinho. O cara já o segundo... Puta, mano. Vai dar, vai dar... Ai, 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 ai... Ai! O segundo lugar já está muito perto, cara. Eu tenho que passar na frente dele no segundo. Lembrando que temos uma penalidade ali, velho. Vamos tentar acertar aqui essas últimas curvas. Tentar abrir uma distância legal dele. Nossa, reduziu demais, velho. Não tinha necessidade de desespero. Jogar tudo para o ar agora. Vamos passar um segundo. Uma ou mais na frente dele. Show. Primeiro lugar. Vamos ver, velho. Se a penalidade não nos prejudicou. Não. Primeiro lugar. Show. Novo título desbloqueado. Piloto de teste. Reputação conquistada. Vamos ver aqui. Quanto tempo passamos na frente do cara? Esse erro de sincronização dá direto. Passamos um segundo e nove, cara. Na frente do cara, mano. Quase dois segundos. Muito tranquilo. Galera, seguinte. Deixa eu ver o tempo de gravação ali. Dá para fazer mais uma corridinha. Então, vamos lá. Galera, vamos lá. Segunda corrida é... Deixa eu ver aqui, mano. Se eu não me engano. É um time attack. A gente vai ter que bater o tempo da pista. É isso mesmo. A gente já começa lançado aqui, ó. Alguns metros ali atrás da linha de chegada. Então, vamos lá. Time attack. Primeiro... Primeiro tempo lá. 1,50.100, velho. Então, vamos, meu. Galera, se eu ficar um tanto quanto quieto... Vocês estão ligados? Eu estou como? Concentração total, velho. Concentração... Eu já corri essa pista, velho. 1,50? 1,100? Não sei, hein? Não sei, velho. Cara, eu estou muito forte, velho. Estamos forte. Muito forte. Nossa, olha essa curva, velho. Imitei agora, velho. É uma curva muito bonita, velho. Eu tenho que imitar em todas. Eu acho que não tinha necessidade da primeira. Deu empinadinha. Show. Entra a segunda. Meio enro. Entrou. Porra. Acho que não tinha necessidade de fazer aquela curva em primeira, velho. Mas... Vamos lá. Depois, galera... Eu vou treinar, lógico. Eu vou fazer um teste. Em off. Vou colocar manual, velho. Para ver se eu... Consigo pegar as mães e deixar 100% manual, mano. Cara, um em 49, um em 50... Um em 52, velho. Já batemos um segundo tempo ali, mano. Galera, é o seguinte. Eu acho que dá, velho. E vai ter que dar, porque eu estou sem tempo... De, tipo, tentar mais uma vez. Então, vai ter que ser... Vai ter que ser agora ou na próxima volta, velho. É de manhãzinha, galerazinha. Sete horas da manhã. E eu tenho que trabalhar, velho. Lógico que eu estou gravando esse vídeo uns três dias, quatro dias antes. Ou uma semana antes. Algo do tipo. Galera, eu estou muito concentrado, velho. Na moral. Olha essa curva. Acertei muito bem. Segunda, terceira. Aqui que é o... Primeira. Mano, aqui que eu estou me fodendo, velho. Ó, não entra a segunda. Entrou, velho. Se não tiver o giro alto, a segunda não entra, velho. Não sei se é bom ou se é ruim. Como eu falei, depois eu faço um teste. No manual para ver se a gente consegue melhorar isso. Eu estou... Mano, eu estou... Mano, do céu, velho. 1,40. Aliás, chegada aqui na frente, velho. 1,43. Mano, eu vou lamber esse muro aqui, velho. 49,50. Ai, meu Deus do céu, velho. Foi mais lento que a primeira volta, velho. Galera, é o seguinte. É tudo ou nada, hein, velho. Tudo ou nada. Eu não tenho tempo para uma outra tentativa, velho. Abaixei muito tempo, né, agora, velho. Não. Abaixei oito milésimos. Tem que vir trabalhando em cima de milésimo e milésimo, velho. Abaixei um segundo. Tentar sair mais forte dessa curva. Nem que ela espalhe um pouquinho. Não espalhou. Show. Agora, galera, aqui é o X da questão, velho. Ai, 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 ai. Ah, não, velho. Caguei o bagulho. Ó, a segunda entrou. Mas espalhou. Porra, velho. Ah, mano. Caramba, velho. Ó, mas eu baixei, cara. A parcial. Como pode, velho? Eu fui pior ali atrás e baixei a parcial. Que loucura, mano. Eu errei aqui agora, velho. Cara, eu não podia ter errado ali, mano. Puta, 1.46, 1.47. Mano, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Ah! Não deu, galera. Puta, mano. Eu não acredito, velho. Galera, seguinte, eu não tenho tempo pra outra tentativa. Mas, cara, dá pra bater o tempo. Seguinte, vamos lá. Padrão. Vamos deixar o replay rolar. Galera, infelizmente eu não tenho tempo pra outra tentativa. Mas, cara, fala a verdade. Cara, mandei muito bem. Galera, muito obrigado, né, por assistir esse vídeo. Se gostou, não esqueça aí de deixar seu like favorito pra dar aquela força na divulgação. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. E falou! E foi o próximo vídeo. Obrigado.